E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso Chora, paixão! Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso Marissa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri